No hospital, a mãe do DJ não conseguia controlar a dor e o sofrimento com a confirmação da morte do filho. Ela precisou ser amparada e levada para casa para poder encontrar forças para o velório. Riquelme Oliveira Lemos, de 19 anos, ficou três dias internado numa UTI, do Hospital de Urgências de Goiânia. Médicos tentavam controlar um inchaço no cérebro depois que ele foi agredido por um lutador de taekwondo durante uma festa de carnaval. Mas o DJ morreu depois de mais uma parada cardíaca. Eu até agora não consegui processar essa notícia. Eu não sei se o meu coração está partido, eu não sei te descrever a dor que eu estou sentindo. Porque é um sentimento que eu não quero que nenhuma mãe passe por isso. Riquelme tentava separar uma briga quando foi agredido. Durante a confusão, ele caminhava entre os suliões quando foi surpreendido com um chute no rosto. Imagens de câmeras de segurança mostram o tumulto envolvendo várias pessoas no meio da rua. Quando a situação estava controlada, um homem acerta um chute no rosto do DJ. Ele cai desacordado no chão. Em seguida, é possível ver que o agressor sai rapidamente do local e não aparece mais em nenhuma gravação. O suspeito da agressão é Lucas Vieira Martins, de 24 anos. Ele chegou a prestar depoimento na delegacia. Confirmou que deu vários chutes durante a confusão, mas que não se lembrava de agredir o DJ. Mesmo assim, continuou em liberdade. Muita covardia. Ele agrediu ele sem chance de defesa. Ele deu um golpe certeiro nele. Foi um chute que ele já caiu desmaiado. A defesa de Lucas alegou que o lutador de Taekwondo agiu em legítima defesa. Versão que não convenceu o delegado que investiga o caso. Ele chegou a pedir na última segunda-feira a prisão preventiva do suspeito de agressão. Mas com a demora da justiça para analisar os documentos, Lucas acabou deixando o Brasil. O crime era tratado até então como tentativa de homicídio. Com a morte do DJ, ele passa agora a ser tratado como homicídio qualificado. Lucas viajou na última terça-feira à noite. Ele chegou a postar fotos das passagens. Uma com destino a São Paulo e a outra aos Estados Unidos. Com a repercussão negativa, acabou excluindo a postagem e depois o próprio perfil na rede social. Que aqui ele seja julgado e condenado, né? E que venha pagar pelo que ele fez, porque ele cometeu um homicídio. E ele deve responder por homicídio. O problema agora é encontrar esse agressor, né? Inclusive, ele postou as fotos nas redes sociais e passagens aéreas para os Estados Unidos, como você viu aí na reportagem. O cara presta depoimento na delegacia, tem o vídeo, tem todas as provas. O delegado pede a prisão preventiva, mas a justiça demora a expedir esse mandato de prisão. Claro, a justiça está abarrotada de processos também. Então, é preciso rever tudo isso, Mariana. Porque a revolta pela perda desse DJ, dos familiares, é muito grande. Agora, a revolta ainda de saber que o cara chegou e ia até a delegacia para prestar depoimento, não foi preso e agora fugiu do Brasil, é muito maior. Pois é, e o presidente da Federação Goiana de Taekwondo diz que a atitude do atleta foi um caso isolado e que o esporte prega a disciplina e o autocontrole. Pelo nosso estatuto, a partir do momento que você não participou durante dois anos de competição e não pagou na idade, o sistema mesmo exclui você. Então, ele não é um atleta filiado da Federação mais, porque já tem dois anos que ele não luta em competições oficiais. Então, para nós, ele tinha desistido, porque estava fazendo faculdade e como ele não teve bons resultados no ano de 2018 e de 2019 ele não competiu, só competiu no universitário, mas também não conseguiu a vaga, e a gente não tem visto ele por aí. De repente, bum, má notícia dessa. Ele está suspenso, a diretoria suspendeu ele de qualquer tipo de evento. Ele não está filiado, porque ele já foi desvinculado, mas como ele é faixa preta, ele pode vir, se registrar e pagar anuidade e passar a participar. A partir de agora, não participa mais.